Oi, eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaHASJRD e no vídeo de hoje vamos testar alguns produtos do relançamento de Contenho Grama. Se vocês ainda não lembram, há alguns anos atrás nós tínhamos uma marca muitíssimo popular aqui no Brasil, que era a Contenho Grama, que infelizmente encerrou os negócios há alguns anos atrás. Tenho certeza que quem já usava maquiagem naquela época, ou pelo menos acompanhava assim como eu, que também não usava maquiagem, mas eu lembro muito bem dessa marca desde antes dela fechar aqui no Brasil, a Contenho Grama era uma marca extremamente popular, que recentemente teve seus direitos comprados pela Julia Petit, criadora da Salve, a marca de skincare, e foi relançada trazendo uma nova identidade, novos produtos, muitíssimas novidades, e agora focando no mercado online, o que eu achei muitíssimo interessante. Recebi aqui alguns dos produtos desse relançamento da marca, paleta de iluminador, batons, delineador, enfim gente, muita coisa que vocês vão conferir comigo nesse vídeo, então se você já quiser conferir e saber a minha opinião desses produtos, desse comeback mesmo da marca, que é uma coisa que eu fico muito feliz em ver gente, quando marcas que deixaram de existir voltam ao mercado. Já vai deixando seu like aí embaixo, se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, e claro, continue assistindo. Então gente, quando eu falei pra vocês, eu recebi esses produtos da Contenho Grama, inclusive já tem um tempinho, demorei pra gravar esse vídeo, tava meio enrolado com as coisas da faculdade, mas, como vocês podem ver, eu já estou com a minha pele pronta, hoje eu apliquei primer base corretivo, apliquei um pouquinho de pó e contorno em pó também, então vamos testar o trio de iluminadores Stardust de Contenho Grama. Como vocês podem ver, essa aqui é a embalagem preta, mega minimalista, mega simples, que eu acho chiquérrimo, eu amei, eu adoro essa estética gente, a embalagem é de plastiquinho durinho né, seguindo a mesmíssima estética do encarte em negativo, e esses aqui são os tons, os iluminadores são absolutamente lindos gente, eu vou fazer um swatch dos três tons aqui pra vocês, nossa, esse aqui que tem um shift meio pro roxo, ele é muito mais macio inclusive ao toque, do que os outros que já são muito macios também, mas vou fazer o swatch aqui pra vocês verem, e gente, olha, só pelo viewfinder da câmera, os bichos estão bonitos viu, principalmente esse, nossa, impecável, impecável, impecável. E apesar desses swatches terem ficado muito lindos gente, como eu sempre gosto de infetizar aqui no canal, swatch não adianta de basicamente p*** nenhuma né, você vai usar o produto no seu rosto. Então vamos testar, eu vou começar com esse tom aqui do meio né gente, que é o ST02, e eu tô usando um pincel de esfumar e iluminar, vou dar um pouquinho de zoom aqui pra vocês, e vou aplicando aqui no kit pra começar, lembrando que eu já apliquei uma bruma antes da minha pele, mas esperei ela absorver totalmente, ela não tá úmida, ela tá bem sequinha, tá certo? Esse iluminador dá aquela leve esfarelada básica gente, mas eu vou continuar aqui usando, e lembrando que eu vou aplicar ele essa primeira vez aqui sem a bruma, depois eu aplico a bruma e mostro pra vocês de novo o efeito por cima da bruma, se intensifica ou se permanece mais ou menos a mesma coisa. Sem a bruma eu vejo partículas de brilho bem grandes tá, não sei se vocês vão conseguir catar, mas é um brilho bem bonito e não é tão exagerado assim né. Vou aplicar agora uma bruminha, essa aqui é a Fix & Glam de Miss Lares, só pra vocês saberem. Vamos lá gente, mesmo pincel, mesmo tom, vamos testar pra ver como ele performa por cima de uma bruma. Olha gente, a diferença que eu percebi é que ele dá um fundo de cor a mais pra esse brilho, e o brilho definitivamente intensifica gente, muitíssimo lindo. Então é um iluminador que dá de usar com ou sem bruma, dependendo da sua proposta, do seu gosto, enfim. Enfim, eu gostei que esse tom de champanhe tem um fundo bem dourado e combinou com a minha pele hoje, que a minha pele tá puxando mais pro quente. Eu tô bem curioso inclusive pra usar esses outros tons de iluminadores nos meus olhos, porque eu acho que ficaria lindíssimo gente, mas vamos ver o que que eu invento daqui por falar dessa maquiagem. Passando agora pra o blush baked, esse aqui é o encarte, e esse aqui é o blush. Gente, epa, desfocou ali, foca, 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 foca. Esse aqui é o tom extravaganza, e se vocês olharem assim ele de lado, no perspectiva 2D, vocês conseguem ver que ele é bem bakedzinho, ele é bem assadinho, literalmente né gente, como diz o nome. Esse tom de blush tem um leve reflexo, que eu acho que vai ficar muito bonito, mas não tem partículas de brilho, nem nada assim. E eu acho que vai combinar muito com os blushes que normalmente eu uso. Vou pegar desse pincelzão, e vim aplicando no meu rosto, nos locais que geralmente eu aplico blush. Vou clicar um pouquinho na testa, e na ponta do queixo, que eu tô gostando de fazer ultimamente. Eita. Mas ele dá um reflexo muito bonito pra pele, eu pesei a mão aqui, porque eu tô nessa vibe hoje de pele quente, sun-kissed, sabe? Beijado pelo sol mesmo. E sendo bem sincero gente, eu acho que super deu certo, esses produtos um com o outro, juro, olha só. Até agora o blush foi o meu produto favorito, e eu acho que fez juízo ao nome gente, realmente. Trouxe a extravaganza pra essa maquiagem aqui de hoje. Pra os olhos eu recebi dois produtos, sendo eles dois delineadores diferentes. Vou começar apresentando pra vocês o delineador líquido para olhos ultra matte. Essa aqui é a embalagem, ele é vegano e cruelty free. E ele vem nesse estilo aqui de aplicador, olha que desenrosca, e tem um aplicadorzinho no final. Esse tom aqui que eu recebi é um marrom, que eu gosto bastante. Mas além dele eu recebi uma versão pequenininha, em um outro tom, gente. A embalagem no mesmo estilo, só muda o tamanho. No tom quase preto. Nossa, que swatch mais horrível esse aqui que eu fiz. É quase preto, mas ele tem um shift meio verde, que eu não sei se vai ser a proposta do que eu estou procurando para a maquiagem de hoje. Então eu acho que a gente teste o delineador, que eu imagino que seja o mesmo produto, apenas em tamanhos diferentes, né gente? Já que a embalagem é literalmente igual, a gente testa nesse marronzinho aqui, que eu acho que vai ficar um luxo. E bom, gente, essa foi a parte do delineado que eu vou manter do jeito que eu desenhei. E eu queria aplicar um pouquinho de pincel. Pincel no delineado é ótimo. Eu queria aplicar um pouquinho de delineado no pincel e esfumar daqui até aqui apenas. Eu devia ter feito isso antes de terminar o delineado aqui embaixo, na verdade, mas eu não penso, né gente? Então, vamos meter a cara e vamos ver no que vai dar. Ficou bom, gente? Me digam aí o que vocês acharam no comentário. Eu não vou responder isso aqui, não. Sabe o que eu estou querendo muito? Fazer tudo fora de óculos aí no vídeo de hoje. Mas passar esse blush aqui, talvez, na minha pálpebra. Por nenhum motivo. Só porque eu achei muito lindo. Vou dar um acabamento fora das câmeras antes que eu mexa muito e comece a não gostar dessa sombra. E bom, gente, olhos finalizados. Sinceramente, eu gostei muito mais desse olho do que eu achei que eu ia gostar enquanto eu estava fazendo. E para a gente finalizar o teste desses produtos que a Contém 1 Grama me enviou, nós temos 3 produtos para lábios. Eu recebi 2 tons do batom Matte Velvet, sendo eles os tons Perigo e Terra Cota. Lindos tons, pelo sinal. E para finalizar, eu também recebi o Batom Tubby. Que não sai. Saiu! Muitíssimo lindo. Das cores de hoje, eu acho que a que mais vai combinar é o Terra Cota. Sei que vocês vão querer me engolir para não testar o Batom Tubby, mas me lembrem de testar ele lá no meu Instagram, que é em arroba.h.jtrd. Hoje eu vou usar o Tom Terra Cota para complementar esse look. Nossa, extremamente macio. Extremamente macio. Sem nem se vocês conseguiram ver a facilidade com esse swatch. E, gente... Eu simplesmente amei. Tem como esconder a minha felicidade com essa maquiagem hoje? Não tem. Eu tenho que limpar meu brinco, que está com base em cima. Mas esse aqui é o resultado final da minha maquiagem, antes de eu dar as minhas considerações finais. E, bom, gente, vamos recapitular tudo o que a gente testou hoje de Contém 1 grama. Para começar com o trio de iluminadores Stardust, eu gostei muito da composição. Já vou dizer de todas as embalagens, tá? Porque a opinião é comum entre elas. Antecipando, na verdade, a questão das embalagens, a estética da marca ficou muito dentro do meu gosto pessoal. Eu acho ótimo a simplicidade, o minimalismo que a Contém 1 grama escolheu para o relançamento. Mas tratando aqui da paleta de trio de iluminadores, os tons eu achei belíssimos, de extremo bom gosto. Eu achei que coube bem na aura de Contém 1 grama, que a marca já tinha um pouco antes de ir com Deus, né? Mas depois de ressuscitar agora, deu essa repaginada, essa atualizada, essa modernizada. E trouxe belíssimamente nesses 3 tons, 3 opções muitíssimo interessantes. Hoje eu usei o tom ST01 na pálpebra, que eu nem sei se eu tenho tanto destaque assim. Mas, gente, eu achei lindo. Inclusive, daria até de intensificar, mas eu que dei uma escumada e uma enfraquecida nesse ST01, mas ele é belíssimamente belo. Não tem nem o que dizer. Eu vou esfumando aqui, mas já vou dando as minhas opiniões a respeito do ST02, que foi o tom intermediário que eu usei na pele. Muito bonito. Acho que funciona melhor depois de uma bruma como 99% dos iluminadores que eu acho bons aqui no canal. Ainda tenho esse outro tom aqui, mais escuro, para testar, né, gente? Que eu acho que ficaria muito lindo também na maquiagem neutra nos olhos. E esse produto aqui da Contém 1 grama está mais do que aprovado para mim. Eu não tenho absolutamente nenhuma ressalva. Pode ser que alguém queira uma paleta de espelhos aqui, né? Mas, gente, eu não acho necessário, sinceramente, numa paleta de iluminador um espelho. Se fosse de um sombra, assim, até que eu diria alguma coisa. Apesar de também não fazer questão em paleta de sombra e de espelho, né? Mas, para mim, nota 10. Falando do delineador líquido para olhos ultramático, que foi o que eu usei aqui hoje. Eu achei a fórmula extremamente satisfatória. Eu não curto tanto esse tipo de aplicador aqui, mas ele me surpreendeu pela precisão. Geralmente, marcas que usam esse tipo de aplicador usam um aplicador extremamente... Extremamente não. Desnecessariamente volumoso, desnecessariamente grande. E com esse aqui, eu ainda consegui trazer precisão ao traço, apesar de não ser o meu tipo de aplicador favorito. Vocês sabem que eu gosto de delineador em caneta com ponta de feltro. Mas, eu consegui fazer um delineado muito bonito com precisão. Vocês viram que hoje eu intencionei testar tanto as marcações das linhas mais precisas, né? Nessa parte externa aqui do meu delineado. E também lá no cantinho interno, que obviamente que eu sempre faço, né? Mesmo que seja mais discreto ou mais exagerado. Mas também testei esfumar. Esse aqui foi o resultado que eu consegui. Não achei os mais satisfatórios. Não são todos os delineadores que são pensados com esse fim, né? De esfumar. Não achei os mais interessantes. Mas se você quer um delineador que realmente faça traços finos e precisos, e aquele delineador mais tradicional, mais bonito, assim como nessas partes externas, né? Que aqui dava de fazer delineador nos olhos de umas quatro pessoas, se deixasse. Definitivamente, ele funciona. Eu achei que a escolha de cor é muito bonita. Ele definitivamente é um marrom, tá, gente? Não é um preto. Mas quando ele tá molhado, ele é um marrom mais café, sabe? E depois que ele seca, ele vira um marrom mais chocolate, um marronzinho mais escuro. E definitivamente, passa por preto tranquilamente. Sobre o delineador quase preto, abissal, que é o outro, ele realmente tem um fundo verde. Eu não tinha notado que tem até uma etiqueta verde aqui em cima com o nome do delineador. Coisa que eu senti falta nesse outro aqui. Eu sei que a embalagem é muito menor, mas eu acho que não seria impossível de ler, não, se ainda tivesse. Enfim. Ele é um verde muitíssimo bonito. Eu acho sim que pra uma outra maquiagem que eu fizer, pra uma outra proposta em outro dia, inclusive eu tenho um lápis que me daria super pra passar na linha d'água com esse delineador aqui. Achei tudo muito interessante, na verdade. Mas como que eu testei hoje foi só o ultramatte, eu aprovo sim. Mas tratando de esfumar, né, gente, vai ser o tradicional. Fez o delineado com o delineador, fez o esfumado com a sombra, não mistura as coisas, não tem cada um no seu quadrado. Partido pra o blush, gente, sinceramente, esse aqui foi um dos meus produtos favoritos da noite. Da noite, porque eu estou gravando de noite, né, mas se vocês estão assistindo aí no dia, na tarde, enfim. A coisa que eu tenho aqui é o Extra Vaganza. Eu achei a embalagem bem genérica, mas por toda a vibe da marca ser uma coisa mais minimalista e por ainda mesmo sendo um design genérico ter bastante qualidade, eu vou deixar passar sim. O blush, sinceramente, é uma das coisas mais lindas. Se vocês bem prestarem atenção, ele não tem uma partícula de brilho solitária, mas ele tem a capacidade de dar reflexo na maquiagem, na mão nem tanto, porque aqui é uma escala menor, mas se vocês observarem no meu rosto, a área que eu misturei blush e iluminador, vocês viram que eu apliquei o iluminador numa área mais concentrada e o blush realmente trouxe essa unificada pra pele e essa coisa muito linda como eu estou achando aqui no viewfinder da câmera. Definitivamente, eu acho que o blush e também o batom que eu vou falar mais lá na frente foram os meus produtos de Salve It's Too It. Finalizei testando um batom mate velvet e me surpreendi. Vocês sabem que eu não sou o maior fã de batons em bala, eu me dou muito melhor com os batons líquidos, mas eu ainda assim consegui bastante definição, eu diria, pra essa boca aqui, ainda mais por não estar usando um lápis de boca, né? Eu achei essa cor da racorta de extremo bom gosto, achei que combinou super com a maquiagem, achei que combinou super comigo. A fórmula deste batom é incrivelmente macia, eu já me risquei todo aqui, gente, fazendo swatches, mas eu vou tentar arranjar um pedaço do braço sem nada. E, gente, é sem esforço que a cor vem. Vocês viram que eu só encostei de tão cremoso, e mesmo sendo cremoso, ele ainda me dá aquele efeito mate, mas sem a sensação de estar usando um batom mate, sabe? Esse batom, surpreendentemente, por se tratar de um batom em bala, com toda certeza, é um dos meus produtos favoritos que eu achei aqui hoje. Provavelmente, eu vou usar ele mais vezes, usando um lápis de boca antes, por ser mais fácil. Ou então, eu devia me desafiar a aprender a passar batom em bala logo perfeitamente de uma vez, né, gente? É assim que a gente fica bom fazendo maquiagem, né, gente? Sempre falei aqui no canal, é fazendo. Pra finalizar, nós temos o batom tub, gente, que é o produto mais interessante do vídeo, talvez, e é o que eu não testei aqui com vocês. Eu vou fazer um swatch só pra vocês verem, mas, pelo menos assim, aparenta muito ter uma fórmula parecida com a dos batons em bala. Acho que o que realmente vai mudar é a aplicação e a experiência de uso, porque realmente ambos são bem cremosos, muito bonitos. E minhas mãos estão, já, olha, uma nojeira. Vou banhar em demaquilante hoje, mas eu vou fazer resenha, vou fazer esse tipo de vídeo. Eu queria finalizar esse vídeo aqui dizendo que eu tô extremamente feliz com essas minhas primeiras impressões do relançamento de Contém um Grama. Fiquei muito feliz que eles entraram em contato pra enviar os produtos, até porque esse vídeo já tava planejado de qualquer jeito eu ia comprar os produtos pra trazer esse vídeo aqui pro canal. E fico feliz em especial com o retorno da marca porque eu lembro de quando eu era criança de um costume que eu sempre tive com a minha mãe, inclusive, que a gente tem até hoje, que a gente sempre vai ao shopping juntos. E aí, quando eu era bem pequeno, eu lembro que ela sempre me levava pra, sei lá, lojas de brinquedos, roupa e tal. Eu escolhia tudo que eu queria e depois a gente ia escolher as coisas dela. E uma lembrança vívida que eu tenho, tipo assim, eu com uns oito anos, é parar do lado do um kiosque, tá? Contei um grama que tinha aqui na minha cidade pra ela comprar lápis de olho preto e batom, gente. Que são duas coisas, assim, que eu reitero na minha rotina de maquiagem. O lápis de olho preto, vocês sempre me veem que eu tô usando. É uma coisa que eu lembro muito de ver minha mãe fazendo e que eu também trouxe pra minha rotina de maquiagem. Então, de verdade, eu tô muito feliz com o retorno da marca. Eu tô muito feliz com a estética pra o rebranding que a marca decidiu adotar. A escolha das fórmulas, o nome dos produtos. Definitivamente, eu deixo aqui os meus parabéns. Se você não sabia que a Contei um Grama retornou ao mercado brasileiro, saiba através desse vídeo aqui também, né? E eu definitivamente desejo todo sucesso à marca, a esse reboot, a esse relançamento, esse rebranding. E espero que seja muito próspera. Então é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba gaja, tem dedo Instagram, Twitter e TikTok. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you. E esse foi o vídeo de hoje.